Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Fight. 아씨 진짜 너무 무. 에디랑 카타리네랑 처음 해보는거지? 괜히 레이지만 붙어오는데. 와 이거 진짜. 와 대체 언제 공격하라는거야? 내가 언제 공격해야지? 타이밍이 없어 전혀. 간류하고 싶다. 와 간류 나왔으면 좋겠다. 와 간류 나왔어. 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 와 최강 CNCım 진척 done. 와 저겆. 와 개사기. 야기 age az. Eu já sabia que ele não tinha nada. Eu já sabia que ele não tinha nada. Ah, o que é que eu estou fazendo? Ah, ele não me engana. Ah, eu acho que não tem isso aqui. Ah, o c... Ah, o c... Ah, o c... K.O. Round 3. Fight. P.S. 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 E aí K.O. Round 3 Fight K.O. K.O. Perfect Round 4 Fight K.O. 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 Aham! FIGHT! K-O Round 4 FIGHT! K-O Round FIGHT! FIGHT 예, 그게 아니라 não é, não é, não é, não é o outro que você pode Round two, fight! Ah! O que é isso? . 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 Não sei que ele não vai ficar com isso Não sei que ele não vai ficar com isso Ele não vai ficar pronto Ele não vai ficar com isso Ele não vai ficar com o time não Ah, eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora. A 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 Se inscreva no canal. 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 K. E... 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 E...